Olá meus amores tudo bem com vocês gente comigo tudo ótimo e eu tô aqui com enorme prazer para falar sobre perfumes para vocês gente porque eu tenho esse prazer de falar sobre perfume porque o perfume gente ele é uma coisa ele é um produto né que ele consegue ao exalar ele consegue criar um mistério uma magia uma sedução um carinho um amor uma marca registrada enfim né ele tem o poder de conquistar ele tem o poder de fazer com que as pessoas que estão usando então tem um um alto envolvimento sobre as outras pessoas né uma alta persuasão sobre as outras pessoas pelo cheiro né você é capaz de conquistar uma pessoa você é capaz de ficar na memória de alguém você é capaz de ficar com esse cheiro como marca registrada então eu amo perfume gente então é com enorme prazer que eu vim falar sobre você para vocês sobre a tatu perfumes que com enorme satisfação recebida e área beijo para você e área perfumes para poder fazer resenhas para vocês tá e eu já estou usando estou amando e usei alguns dias para poder ter aí a minha sincera opinião e realmente gente o perfume dura o dia inteiro e no dia seguinte eu não estou com perfume gente ele só sai tomando banho não te digo mais fica na nuca fica e na roupa fica gente é magnífico perfume muito bom tá e são perfumes contratipos é com enorme prazer e satisfação que eu venho aqui hoje dar continuidade a resenha de perfumes da tatu perfumes gente são perfumes maravilhosos com excelente fixação e projeção na minha pele dura o dia todo e eu tô aqui hoje com outro perfume que é o ony million tá que é o tt05 e a empresa utiliza aí de números ímpares para os perfumes femininos e números pares para os perfumes masculinos e aqui embalagem tá gente linda o vidro fosco com 50 ml está com a tampinha prata e spray né gente que é ótimo o perfume é muito mas muito delicioso e eu vamos falar sobre ele tá o perfume é contratipo tt05 da tatu perfumes foi inspirado no perfume importado masculino ony million os perfumes contratipos tt05 são nossa inspiração para o perfume masculino importado ony million uma fragrância que explora o poder marcante e sensual desculpa gente marcante é especial desenhada para homens modernos e sedutores traz notas de refrescância e sensualidade com inspiração duradouro ouro com o objetivo de transmitir poder e luxo tatu perfumes você mais marcante e perfumado com muito mais economia sim é você pode estar aí comprando você homem tá é comprando o seu perfume na tatu perfumes e tais ficando perfumado o dia inteiro com muito mais economia para que que você vai gastar um dinheirão aí no ony million original se você pode ter o mesmo cheiro pelo dia inteiro e pagar muito menos né gente então vamos lá comprar e com a tatu porque vale a pena gente meu esposo tá usando tá eu usei também meu esposo usou o perfume ele fica ele usa mesmo assim em poucos pontos do corpo que ele não gosta de passar muito perfume ele passa de manhã quando vai trabalhar quando ele chega e ainda tá perfumado é um cheiro muito gostoso ele deixa um rastro para onde ele passa na casa é muito bom gente tá recebendo elogios das pessoas da família e tudo por causa desse perfume tá a tatu perfumes como disse você fica mais marcante e perfumado com muito mais economia tá os perfumes contratipos ony million tt05 da tatu perfumes foram desenvolvidos para tendo desculpa até o dourado do ouro como referência trazendo poder sofisticação e sensualidade para o homem que sabe o que quer tá o perfume contratipo similar ao perfume importado masculino ony million tem a com a seguinte composição que eu vou passar para vocês a composição do perfume contratipo ony million é feita com notas de cabeça proveniente de mandarina pomelo e também menta picante as notas de corpo difundem a intensidade para o especial de acordes condimentados acrescida de rosa e essência de canela as notas de fundo fecha um buquê de patchouli indonésio toques de couro e madeiras aveludadas e âmbar gente é uma composição muito rica aí né muito gostosa de se sentir tá o homem fica geralmente muito perfumado e geralmente dura assim o dia todo como eu posso garantir para vocês que o meu esposo fica o dia inteiro perfumado gente é uma delícia muito gostoso eu também estou tirando uma casquinha gente o perfume é maravilhoso tá 100% de garantia para vocês é de ser um arraso na vida de vocês tá legal você é mulher também que gosta de perfume masculino assim como eu né que gosta de sentir esses cheiros né gente é muito bom os perfumes artesanais tem qualidade premium e maior economia para você até tu perfume se orgulha de elaborar artesanalmente os melhores perfumes contratipos inspirados nos melhores perfumes importados isso porque usamos somente os melhores componentes importados para poder lhe fornecer um perfume com a melhor fixação e a tattoo faz esses perfumes que duram o dia inteiro pois usamos somente essências vindas da europa isto garante que você esteja sempre confiante com nossos perfumes pois durou por mais tempo em todas as ocasiões em vocês precisa estar bem perfumado tá bom gente eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha mais uma vez eu vou mostrar que a embalagem tá que vale a pena em ser mostrada é né lindo tá e vem numa embalagem super bem lacradinha com plástico bolha aí na segurança de você tá recebendo seu produto com né com com a garantia de estar recebendo seu produto direitinho é na sua casa tá e hoje espero que você goste e venha tá adquirindo um vídeo da tatu perfumes tá não esqueça de quando entrar em contato com a Yara falar que viu aqui no blog da jo que tá aprovadíssimo né gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu fiz com muito amor e prazer porque é uma coisa que eu amo mesmo é falar de perfume tá bom beijo para todo mundo fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau